Uma e trinta e seis agora o comandante, a Vitória já está nos chamando, é a Vitória Costa ao vivo pra nos atualizar, ela tá ali, eu tô vendo ali, olha, uma picape da Choque, né, da companhia de Choque, boa tarde Vitória. Boa tarde Cláudio, boa tarde pra você que nos acompanha. Olha, um homem foi preso na manhã de hoje suspeito de cometer assalto em ônibus lá no Conjunto Jardim em Nossa Senhora de Socorro, aqui na Grande Aracaju. Além disso, esse mesmo homem também é suspeito de tráfico de drogas. De acordo com as informações da polícia militar, ele teria cometido esse assalto em um ônibus que roda, uma linha que roda ali no Conjunto Jardim. Ele cometeu esse crime em outubro e olha só, ele não agiu sozinho não, agiu com parça. Os dois invadiram esse ônibus, um ônibus de transporte coletivo que infelizmente tem sido um local de muita insegurança para os passageiros. Os dois entraram, invadiram esse ônibus e roubaram celulares, vários celulares de pessoas que estavam lá indo trabalhar, indo estudar. Pessoas de bem que infelizmente foram roubadas. Pois é, mas agora um deles já foi encontrado pela polícia e quando ele foi encontrado também descobriram que ele é suspeito de tráfico de drogas. Isso porque uma quantidade de maconha foi encontrada com ele. Vou falar aqui pra vocês essa quantidade que foi apreendida. Foram 54 embalagens de maconha já prontas para serem comercializadas. Também foi apreendida uma balança de precisão e uma arma de fogo falsa aí junto com esse homem que é suspeito de cometer esses roubos aí em ônibus na região lá de Nossa Senhora do Socorro, principalmente pelo Conjunto Jardim. Além disso, esse homem ele foi detido e agora passará por audiência de custódia. Agora o comparsa, o outro elemento que agia com ele ainda não foi encontrado. Por isso, quem puder contribuir com a polícia no encontro desse homem, quem estava de repente naquele ônibus, naquele assalto que aconteceu em outubro lá no Conjunto Jardim, pode colaborar ligando para o Disque Denúncia através do 181. Certo, Cláudio? Volto com você. Muito bem. Dito por você, Vitória, está muito certo. Batalhão de choque, eu falei a companhia de choque. Obrigado, Vitorinha. Um abraço. Boa tarde. Comandante Unis, vamos à frente.